Uma história emocionante viralizou nas redes sociais na última quarta-feira. O personagem principal é o itaitubense Jackson Cruz, de 25 anos, que realizou o sonho de adquirir uma moto com a ajuda do seu patrão, o empresário Robson Cunha. O Giro TV é um oferecimento de Boraíta Mobilidade Urbana, Anjos Promotora e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Jackson trabalha na loja há quase três anos e todos os dias utilizava uma bicicleta para ir ao trabalho. Ele reside no bairro Santo Antônio, uma localização distante do seu local de trabalho. Em entrevista à nossa equipe, Jackson falou sobre essa conquista. O que foi o principal foi Deus, a qual eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava obtivendo essa moto, adquirindo essa moto. Porque antes disso eu sofri por muitas coisas na rua também. E roubaram recentemente, antes de eu ter, roubaram minha moto três meses atrás, roubaram minha bicicleta. Aí com isso Deus foi gerando um sonho para mim. E eu fui desejando, almejando esse sonho, até que Deus realizou. Através do meu patrão, Deus usou ele para me agraciar com essa bênção. E assim eu consegui adquirir essa bênção muito grande. Depois que roubaram minha bicicleta eu fiquei um período de pé, mas graças a Deus eu sempre enviava pessoas que eu nem conhecia para me ajudar mesmo. Então eu sou muito grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram em todo esse processo. E hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor para a glória de Deus. Robson Cunha, proprietário da empresa, explicou como surgiu a necessidade de ajudar Jackson. A gente já sabendo da dificuldade dele, a gente foi em busca de uma solução. A gente chegou um dia e conversou e aí verificou que já estava na hora de ele conseguir um meio de transporte melhor. Ele morava muito longe, já teve duas vezes sua bicicleta roubada. E aí a gente conversou e veio uma maneira de facilitar para ele conseguir esse meio de transporte. Hoje a moto já está no nome dele, a moto já é dele, já está se locomovendo nela. Então a gente fica feliz, a loja sempre busca valorizar nossos funcionários, não só o Jackson, mas todos eles, sempre que possível a gente ajuda. E o Jackson é uma prova disso, é um rapaz muito bom, sempre está ali na loja, podendo ajudar no que possível e a gente está aí. Segundo o empresário, a moto foi adquirida à vista e repassada imediatamente ao jovem, que deve pagar mensalmente pelo veículo diretamente para o mesmo, como uma espécie de financiamento, porém sem a cobrança de juros. E aí